Como emagrecer rápido na adolescência, nesse vídeo eu vou te dar 12 dicas que você deveria saber que eu adoraria ter sabido quando eu era adolescente, mas eu não tinha eu pra me contar, né? Então eu fiquei como? Abandonado porque eu não apareci. Mas já que eu estou aqui, aproveite, corte caminho, anote essas coisas pra você saber porque são muito importantes. Então já clica no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você ainda não fez isso. E bem-vindos a mais um Papo na Pia! Olá Goiabas, eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Pensou que não ia mais viver lavando uma loucinha aqui, né? Aqui ó, aqui a louça continua sendo lavada, estando frio ou não, estando de quarentena ou não. Na quarentena inclusive tem juntado mais louça até, né? Porque você fica mais tempo em casa e com certeza você vai cozinhar pra fazer as coisas e tal, tudo. Então haja louça. E esse vídeo tá aqui no canal hoje porque esse assunto de emagrecimento na adolescência é um assunto que gera o interesse de vocês. Então mesmo que a gente já tenha falado disso em outros momentos, sempre dá pra dar uma atualizada, sempre dá pra trazer um vídeo novo com algumas coisas que a gente não falou, complementar ideias. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? São 12 dicas que você tem que anotar aí, que mesmo que você não seja adolescente também vai servir pra sua vida. Pra adolescente vai servir um pouquinho a mais. Eu gostaria de ter sabido todas essas coisas quando eu era adolescente, mas a vida é assim, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Se você é adolescente, parabéns, você vai cortar um belo caminho se você assistir esse vídeo até o final. A primeira dica que eu queria te dar se você é adolescente, se você quer emagrecer rápido, é você vai se beneficiar muito se você já praticar uma atividade física. Ou se você decidir praticar uma atividade física a partir de hoje. E quanto mais duradouro for o seu relacionamento com essa atividade física, melhor vai ser pra sua vida. Só que a gente sabe que não é comum a gente escolher uma atividade física que a gente gosta logo de cara, né? É muito comum a gente o quê? Fazer atividade física, aí não gostou muito, aí vai pra outra, aí experimenta outra, aí gosta também mais ou menos, fica nesse vai e volta, às vezes até gosta, mas não consegue manter a regularidade. Enfim, o que você tem que focar é que você tem que ter um relacionamento de médio e longo prazo, de preferência, com uma atividade física da sua escolha, tá? Não vai nessa de que, ai, tem uma atividade física que é melhor, essa aqui é ruim, essa aqui não é. Escolhe uma que você gosta e fica com ela bastante tempo. É igual um conceito que talvez seja meio ultrapassado, mas talvez vá voltar à tona agora por causa do coronavírus, que é o namoro, né? Porque antigamente as pessoas namoravam, não tinha essa de ficar, você sair beijando várias bocas pra poder escolher, você já namorava, né? Pegou ali uma pessoa, bom, namorou. Aí a gente viveu todo esse processo de, não, não, vamos beijar na boca, não, vamos nos apegar não, vamos dar só uns beijinhos, depois dar um beijinho no outro, no outro, no outro, no outro. E agora com esse negócio da pandemia, vai ficar um pouco complicado, porque as relações, elas vão se reconstruir de uma forma diferente. E a questão da higiene também, né? Você não vai mais ficar saindo beijando qualquer um na boca, sabendo que você pode pegar ali um vírus que não vai ter vacina. Então vai ser muito interessante ver como as relações das pessoas vão mudar daqui pra frente, mas, independente disso, a relação que eu quero que você estabeleça com uma atividade física é a relação realmente de namoro. Vai ficando, né? Sai beijando geral de atividade física, não beijando literalmente, né? Mas sai beijando várias atividades físicas, até você encontrar uma que você gosta, que você consiga construir uma relação realmente de longo prazo. É muito difícil você construir uma relação de longo prazo com uma atividade que você não gosta. Então, não subestime essa parte, não é muito importante que você goste da atividade pra conseguir manter ela numa frequência bacana, pra você conseguir, assim, ver resultados mais facilmente. Não adianta querer as coisas na pressa, não, porque não é assim que o nosso corpo funciona. Outra dica que envolve relacionamentos é, seja curioso em relação às coisas que você come. Queira saber, sim, quantas calorias tem, quantos gramas de carboidrato tem, quantos gramas de gordura, de proteína. Seja curioso quando você for comer coisas mais coloridas, saber que vitamina que tem aquilo. Pesquisa, você tem um smartphone na mão, sabe? Vai na internet, dá uma olhada nisso. Cuidado com as fontes, né? Checa bem fonte, porque tem muita fonte ruim aí. Mas tem bastante fonte boa, dá pra você aprender bastante. Então, quanto mais curioso você for em relação às coisas que você come, mais fácil vai ser estabelecer uma relação bacana com a comida, né? E ter uma relação bacana com a comida é fundamental pra gente conseguir, não só controlar nosso peso, mas também viver uma vida saudável. Sem altos e baixos, não só na adolescência, mas também na vida adulta. Se você consegue fazer isso já na adolescência, você larga com uma vantagem grande, assim, na vida adulta, né? Tem muitas coisas que você não vai precisar se preocupar. Mas, se não foi o seu caso e você já é adulto, tudo bem, faz parte também. Vamos aprender o máximo possível sobre os alimentos, sobre as coisas que a gente come. Porque isso tem impacto direto na nossa saúde e no nosso corpo. E, às vezes, não é um impacto tão de médio e longo prazo, não. Às vezes, é um impacto imediato, sabe? Às vezes, comer uma coisa no começo do dia vai te ajudar a fazer um treino melhor à tarde ou à noite, né? Então, é muito importante a gente conhecer o que a gente come. Terceira dica, se você já tem idade, começa a ir pra cozinha. Faz uma coisa que eu não fiz na minha vida. Vai ver seus pais cozinharem pra você aprender o mais cedo que você puder e que for, né, pertinente. Mais cedo que eles deixarem, né? Se você for muito novo, não vai mexer no fogão que você vai fazer besteira, né? Mas vai acompanhado, né? Primeiro, começa a olhar, vê os adultos ali mexendo no fogão, preparando a comida, vê como é que eles fazem. Oferece ajuda, vê se você pode ajudar em alguma coisa, né? Cuidado com faca, garfa, etc. Mas, tendo um responsável do lado, tenta entrar nesse mundo da cozinha, porque isso vai te ajudar muito durante a vida toda. Diego do passado, se você estiver ouvindo, meu filho... Ah, você não tá ouvindo, né? Mas tudo bem, faz parte. Quarta dica, evita o máximo que você puder fast food. Sei que é gostoso, eu sei que tá no hype, ali é legal, você pedir ali um hamburgão qualquer. Mas, isso tem que ser deixado pra ocasiões especiais. E aqui não se trata unicamente de ficar dizendo, ah, mas fast food faz mal, faz bem, tem fast food saudável. O lance é que muitas dessas comidas, e se você seguir uma das dicas anteriores que eu dei aqui, você vai saber disso. Muitos desses alimentos do fast food, eles são muito fracos nutricionalmente, né? Eles têm uma quantidade grande de caloria e uma quantidade baixa de nutriente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não vão nutrir bem o seu corpo e quer dizer que você vai ficar com fome daqui a pouquinho e aí você vai ter que comer mais. E aí você vai acabar ingerindo uma quantidade de calorias no dia que vai ser maior do que a que você precisaria. E o que vai acontecer com essa quantidade extra de calorias? Vai fazer você engordar. E às vezes vale a pena você engordar pra comer uma coisinha mais gostosa. Agora o problema é a quantidade sempre, sabe? O problema é a frequência. Eu adoro chocolate, eu como chocolate todo santo dia. Só que eu sei que eu não posso passar a maior parte do meu dia comendo chocolate, porque aquilo não vai me fazer bem. Por mais que eu tenha aquele prazer na boca na hora, eu sei que aquilo vai me fazer mal depois. Então deixa fast food na sua vida, mas em momentos especiais. Se não forem raros esses momentos, se for toda hora, porque você come e não é um momento especial, saca? Aí você tá meio que tirando a importância daquilo na sua vida. Ou mais vulgarmente falando, você está banalizando aquilo. Quinta dica, começa já a comer mais fruta, comer mais verdura, comer mais legume. Porque é muito comum você ser um adulto que não gosta desse tipo de coisa, porque você não teve a oportunidade de experimentar quando você era mais novo. E se a gente experimenta mais coisa, a gente enriquece nosso paladar, a gente tem uma chance maior de gostar daquilo. Se a gente não come, nunca experimentou, nunca comeu, a gente sempre come as mesmas coisinhas da nossa infância inteira, fica realmente mais difícil de você gostar de uma variedade de coisas maior quando você é adulto. Ao mesmo tempo também fica mais fácil de você manter seu peso, de você até emagrecer quando você é adolescente, só de colocar essas coisas no seu dia a dia. Verduras, legumes, frutas, geralmente são coisas que têm bastante nutriente e uma quantidade baixa de calorias. Então é ao contrário do fast food que a gente estava falando, eles te mantêm saciado com menos. Então você precisa comer menos para se sentir bem. Sexta coisa que é importante você entender. Lembra que cada pessoa é uma pessoa, então tem gente que tem o metabolismo mais acelerado, tem gente que tem o metabolismo mais lento. Os nossos hábitos diários, eles têm muito a ver com isso sim. Mas quando a gente é adolescente, o nosso corpo é como é, muito mais por mérito da nossa genética do que dos nossos hábitos. Porque a gente não teve muito tempo aqui na vida para ficar tendo hábito bom ou hábito ruim. Principalmente na fase mais nova da adolescência, né? Eu lembro quando eu era adolescente de ver assim meus amiguinhos irem mudando o corpo de um jeito diferente. Então tinha alguns ali que começaram a ter pelo embaixo da axila, outros começaram a ter pelo na cara, outros começaram a crescer, o ombro dá aquela largada. E os caras não estavam fazendo nada, eles estavam jogando bola junto comigo ali na educação física. E eu estava lá sem pelo na cara, sem pelo no sovaco, sem crescer. E os caras de repente estão crescendo. Eu falei, ah, olha só. Essa foi inclusive uma das coisas que me fez querer entender melhor, porque o corpo da gente muda e tal. E aí me fez estudar educação física. Mas o ponto é, naquele determinado momento, os meus hábitos dos meus amigos eram muito próximos. Só que a gente tinha características diferentes que eram determinadas por quem? Pelos nossos pais, que eram diferentes. Então devagar com o andar da carruagem, se você quer também mudar muito o seu corpo neste momento da sua vida... Porque quando a gente olha um atleta, quando a gente olha um adulto e ele tem um corpo de uma determinada forma, você tem que pensar que o cara está há anos investindo em hábitos determinados para chegar lá. E você não tem ainda anos para ter investido nisso, né? Mesmo que, sei lá, você tenha entrado ali na academia com 10 anos de idade. Tudo bem, você entrou na academia com 10 anos de idade, teus pais te colocaram com 10 anos de idade, e você está fazendo tudo certinho ali, bem acompanhado, você está ali com 15 e você está bacana. Você não vai estar parecendo um atleta com 20, 25. Mas se você fez tudo certo, você tem uma sustentação maior para conseguir chegar nos 20, 25. Muito melhor do que se você não tivesse ido para a academia. A gente já falou melhor sobre se criança e adolescente faz musculação. Eu vou deixar o card aqui em cima. Mas o ponto aqui é a gente entender que realmente se comparar com outras pessoas não é uma coisa contraprodutiva por, sei lá, uma questão filosófica. Olha, não se compare com os outros, porque a gente tem que buscar o que é melhor para si. Não, porque é uma questão genética mesmo. A gente é diferente, saca? Se achar que você vai ter os mesmos resultados da outra pessoa, mesmo se você tenha hábitos parecidos, pessoas com genéticas diferentes ao longo da vida, é muito difícil é ter o corpo parecido. Ainda mais na adolescência que não deu tempo desses hábitos te afetarem tanto. Sétima coisa, uma dica super prática aqui, ó. Não beba enquanto você come. Essa é uma coisa que eu vejo que é muito difícil para muitos adolescentes fazerem. É ficar sem beber na hora de comer. Hora de comer, tenta só comer. Deixa beber para depois. Por quê? Quando a gente está comendo, a gente tende a se sentir saciado com a comida. Se a gente vai bebendo, seja refrigerante, suco, água, a gente tende a perder um pouco esse andar da sensação de saciedade que demora para chegar no nosso cérebro. E às vezes é até pior com refrigerante ou suco, porque você está colocando calorias a mais numa refeição que nem estão servindo para te saciar tanto, né? Porque geralmente suco e refrigerante não são lá muito nutritivos. A não ser que seja um suquinho natural ali e tal. Mas mesmo assim, deixa beber para depois. Acaba de comer, dá uma meia horinha, uma horinha, depois você vai lá, toma. Também não precisa se empanturrar ali, tomar meio litro de refrigerante, meio litro de suco. Toma ali um copinho. Ou deixa na hora do lanche, de repente, você toma. Vai ser bacana, você vai saciar comendo menos. Oitava dica, já aproveito aqui para esclarecer que comer menos também nem sempre é a solução. Quando a gente é adolescente, a gente está numa fase que o nosso corpo precisa de vitaminas, minerais. Ele precisa de nutrientes para poder se desenvolver do jeito que ele tem que se desenvolver, né? Do jeito que a nossa genética permite que a gente se desenvolva. Então, se você comer menos do que você precisa, você vai estar prejudicando muito esse andar da sua vida na direção que ela tem que ir. E isso é fato que populações que são melhores, nutridas, elas tendem a ter um desenvolvimento mais completo. Então, é muito comum você ver, às vezes, pais que tiveram uma infância mais difícil, não puderam comer tudo que tinham que comer, serem ultrapassados em altura por filhos jovens que tiveram uma infância melhor, que puderam se alimentar mais. Tem gente que acha engraçado, até pergunta, né? Eu falo, pô, os pais daquele camarada ali são baixinhos, ele ficou alto, você não falou que era genética? Tal sim, a genética tem impacto, mas nossos hábitos também. E aí, ao longo da vida, ele foi se alimentando melhor, o corpo foi desenvolvendo melhor. Então, cuidado com a história de comer menos, cuidado com a história de dieta. Dieta e adolescente é uma coisa complicadíssima de se combinar. Não faça dietas restritivas de nenhum tipo, tá? Se você puder, mesmo adolescente, é legal sim fazer uma consultinha nutricionista pra bater um papo, pra ver que hábitos que você pode colocar na sua vida. E até incorporar uma dessas dicas que a gente tá dando aqui no vídeo, né? De comer mais legumes, verduras, frutas. De ir pra cozinha, tentar entender melhor como é que prepara os alimentos. Comer direito é muito melhor do que comer pouco. Nona dica, beber água. Aprenda a beber água. Eu conheço muito adolescente que não bebe água. Ah, eu bebo, 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 que eu bebo suco. Não, então você não bebe água. Tô falando água, beba água. Água não tem gosto, água não tem cheiro. Água pode ser boa ali na temperatura ambiente, pode ser boa na geladinha. Bebe água, cara. Bebe mais água que você não tá bebendo água. Água faz uma diferença absurda na vida da gente. Tanto em termos de saúde, quanto em termos de controle de peso, quanto em termos de emagrecimento. Às vezes você tá comendo muita porcaria, você tá inchado. E aquilo é retenção de líquido. Que você só vai conseguir regular se você tiver entrando água no seu corpo. Então tem gente que fica ali todo retido, achando que tá gordo, achando que tá acima do peso, achando que não sei o quê. E bastava a pessoa beber um pouquinho mais de água pra eliminar aquilo. Décima coisa, se você é novo aqui no Saúde de Naumatina, aprenda isso que é muito importante. Perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso é você diminuir qualquer coisa que envolva o seu corpo aí, que esteja pesando no seu corpo quando você subir na balança. Então se você cortar o cabelo, você vai subir na balança, e você vai estar pesando menos, só que você não vai estar mais magro. Emagrecer tem a ver com percentual de gordura. E percentual de gordura a gente controla com uma alimentação equilibrada, sem exageros e prática de atividade física regular. Sem essas duas coisas, é muito difícil você baixar seu percentual de gordura. Que é o que no final das contas acaba incomodando quem reclama que tá acima do peso. Não é o peso, porque a pessoa acha que o peso tem a ver com percentual de gordura. E às vezes não tem. Você pode pegar um cara muito musculoso, e você vai ver que o peso dele é altíssimo. E se eu não mostrar uma foto dele pra você, falar só a altura e o peso dele, você vai falar, hum, esse cara aí é gordinho. E aí na hora que você ver o cara, você vai surpreender. Porque não, o cara é forte, músculo pesa, músculo é muito pesado. Então é isso que a gente quer. A gente quer praticar atividade física pra sempre manter uma massa muscular interessante ali, que é o que vai dar autonomia pra gente poder fazer as nossas atividades. E também pra gente ficar fortinho. E combina isso com uma alimentação colorida, que você coma sem exageros, que você perceba quando você tá saciado, pra poder equilibrar isso da melhor forma na sua vida. Décima primeira dica, a prece é inimiga da perfeição, já diria a vovó. A gente já falou aqui no vídeo, mas mexer no nosso corpo demora um tempinho, tá? Então quando a gente quer soluções rápidas, o que a gente tem que fazer? Tomar atitudes o mais rápido possível. Então se você puder falar pro seu pai, pra sua mãe, que vai no mercado, e falar, olha, eu quero coisas mais coloridas pra comer, eu quero verdura, eu quero legume. Tomar essas decisões agora, ir pra cozinha, experimentar, ver como é que cozinha as coisas, colher uma atividade física pra praticar e começar já, é isso que a gente quer. O resultado, a gente não controla a velocidade. E o resultado varia de pessoa pra pessoa, e é isso que muita gente não entende, que acaba ficando muito ansioso e até desistindo, se desestimulando de fazer exercício de comer direito. Que consistência leva tempo? A gente consegue, depois de adulto, ganhar cerca de 5 a 25 gramas de músculo por dia, se você fizer tudo certo. Isso dá 150 a 750 gramas de músculo por mês. E isso dá mais ou menos 1,5 kg, 1,8 kg a 9 kg de músculo por ano. Então quando você vê um atleta que é muito musculoso, ele não chegou lá em alguns meses, ele não chegou lá em um ou dois anos, ele chegou lá em vários anos de prática consistente e disciplinada. Se você é adolescente, foca nisso, disciplina, regularidade, consistência. Por isso que eu te falei lá no comecinho, você só vai conseguir essas coisas se você fizer uma atividade que você goste, que te dê prazer, porque senão você vai enjoar e não vai fazer. Décima segunda dica, é importante a gente entender o conceito de balanço calórico. Como é que é esse conceito de balanço calórico? A gente tem um gasto de calorias que nosso corpo gasta energia pra sobreviver. Então basta você acordar e passar o dia inteiro andando pra lá e pra cá, ou jogando videogame, ou mexendo no celular, você já tá gastando uma quantidade ali, X de calorias. Essa quantidade, obviamente, nessa altura do campeonato, você já sabe que varia de pessoa pra pessoa. Você gasta algumas calorias a mais se você pratica atividade física de forma regular. Você gasta algumas calorias a mais se essa atividade for um pouquinho mais intensa, o seu corpo precisa, durante o descanso, metabolizar um monte de coisa pra se recuperar dessa atividade intensa. E aí você pega todas essas calorias que você gastou, bate com as calorias que você consumiu, e aí o seu corpo vai ver naquele dia se você vai ganhar peso ou se você vai perder peso. Se você consumiu uma quantidade de caloria menor do que a que você gastou, você vai perder peso. E se você tiver comido direitinho, seu corpo vai trabalhar e você vai conseguir perder gordura e manter massa magra. Se você, no final do dia, consumiu mais caloria do que gastou, seu corpo vai ter que fazer alguma coisa com aquela quantidade de calorias, com aquela quantidade de energia extra, com aquela quantidade que sobrou. O que ele vai fazer? Ele vai armazenar o nosso corpo em forma de gordura. Então, por exemplo, pra ter uma ideia, você pode ver o que você come hoje. O que você come hoje, os hábitos que você tem hoje, nível de atividade física, etc. Se você tá mantendo o seu peso há algumas semanas, alguns meses, alguns anos, seu gasto calórico e seu consumo calórico estão parecidos, né? Eles estão muito próximos, porque você não tá mudando o peso. Se você vem, ao longo das últimas semanas, meses, anos, ganhando peso, provavelmente a continha ali tá dando positiva. Você tá comendo mais, você tá consumindo mais caloria do que você tá gastando. E aí é legal entender se essa quantidade de caloria tá vindo de fast food, tá vindo de alimento que tem muita caloria e pouco nutriente, se é uma coisa mais hormonal que pode ser também. Isso que é importante no nutricionista também, porque quanto maior acompanhamento a gente puder ter, mais a gente consegue entender o nosso próprio corpo. Começa já, mas não cobra resultado do seu corpo já. Comece imediatamente a tomar as decisões que você tem que tomar, mas tenha consciência que quando a gente é adolescente, a gente tem a vida pela frente, a gente tem muitos anos de hábitos que a gente tem que colocar em prática pra conseguir os resultados que a gente quer. Não dá pra conseguir o corpo que a gente quer com pouquinho tempo de vida. E quando a gente é adolescente, a gente tem pouco tempo de vida, por mais que a gente não se dê conta disso. Tá bom? Se tem alguma dúvida a mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários esse vídeo, por favor. Se quiser, manda esse vídeo pra algum amigo seu, pra alguma amiga sua. Esteja ela acima, abaixo ou no peso, tanto faz. Porque é um vídeo com informações que todo mundo deveria saber. Não esquece, continue acompanhando os vídeos do canal, clicando aqui. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos que a gente solta. Tem sempre dois, toda semana aqui. Beijo!